Vamos ao tutorial. Eu vim fazer então o olho preto, tá gente? Então vocês vão começar passando um primer de sobra. Eu vou usar esse aqui, que é da Contenho Gama, tá gente? E eu vou passar ele em toda a minha pálpebra móvel. Pra começar. Eu já tô com a pele preparada, tá gente? Então, vocês vêm preparar a pele. No final do vídeo eu digo o que eu usei pra preparar a pele. E eu vou preparar um vídeo pra vocês, mostrando o que eu uso pra preparar a pele. Tá? Podem espalhar com o dedo mesmo. Em todo o olho, meus filhos. E o que vocês vão ver aqui embaixo, tá? Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um lápis preto de olho, tá gente? De delinear a linha dessa aqui da mão. E vocês vão passar ele em toda a pálpebra móvel de vocês. Essa mesma linha, tá? E fazer embaixo do olho. Bem rentinho na linha da mão. Não precisa chegar até aqui no cantinho do olho, porque depois a gente vai iluminar. Feito isso, então, gente, vocês estão com o olho todo preto, tá? Isso aqui eu saio de base pra vocês fazerem o restante, tá? Então, agora, vocês vão pegar um pincel de sombra, tá? Com uma pontinha assim mais durinha. E vocês vão pegar uma sombra preta. Eu vou usar essa aqui, tá? Que é da Contemunograma. Não sei se vocês conseguem ver direito. Tá? Ela é preto brilho intenso. Ela contém um grão. Que ela é em pó. Porque ela é mais pigmentada. Ela tem um brilho bem bonito. Vocês vão sujar bem o pincel de vocês. E pra não fazer sujeira, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão encostar esse pincel em cima do que vocês pintaram de preto. Se cair embaixo, gente, não fiquem tentando corrigir agora, gente. Corrigir tudo com a pele depois, tá? Espero que vocês estejam vendo, porque eu não consigo enxergar direito dessa posição que eu tô aqui. Então, em cima de todo aquele lápis preto que vocês passaram, vocês têm que passar a sombra preta, tá? Tô tentando fazer rapidinho, gente, pra ficar um vídeo um pouco menor. Porque eu sei que é cansativo ver vídeo longo, tá? Maricotinha, beijo. Esse é teu olho que tu tanto pediu. E que eu venho aqui filmando. Mas... Tá meio desafiador, gente, porque tá frio. Tá muito frio aqui no cachorro do sujo. Coisas. Porque é frio. Tá? Não, não tá dando pra ver. A pontinha, vocês vão fazer a linha do olho aqui embaixo, em cima daquele preto que vocês passaram antes, tá? E aí, agora, então, com o pincelzinho de esfumar, vocês vão pegar uma sombra em tom de chumbo. Eu vou usar aqui, essa aqui, do quarteto de sombras da Avon, da coleção Globo, tá, gente? Eu vou usar ela. E eu vou usar ela pra quê? Eu vou pegar essa cor chumbo e eu vou passar ela no meu côncavo, tá? Pra unir o meu côncavo com o preto do olho. Vocês estão conseguindo ver? Ó, aqui. E eu vou unir com esse preto que eu já passei. E vou esfumar. Qual a luz até chegar a sobrancelha? Não precisa chegar até ela, tá, gente? Tá tão frio, a gente que embaça o espelhinho. Aqui onde eu tô. Tá? Então, esfuma direitinho esse óleo. Ali. Tá? Agora, com esse mesmo quarteto, tá, gente? Eu vou pegar a corzinha branquinha que tem aqui no cantinho, tá? Branco mesmo, não vou usar o prata. E eu vou iluminar minha sobrancelha. Então, aqui, ó, embaixo da sobrancelha, eu vou passar esse tom de branco. Vocês vão pegar uma esponjinha de pó compacto, vocês vão passando num pó compacto que vocês têm, vocês vão limpar toda essa área aqui embaixo do olho. Então, vocês podem passar um pouco aqui em cima, pra tirar um pouco do pretão que ficou. Preto, ele é difícil, mas ele também não é impossível, tá, gente? Vou pegar mais um pouquinho daquela sombra de iluminar. Eu vou passar de novo aqui. Tá, gente? Porque eu quero tentar igualar esse meu olho. Aqui ficou bem diferente. Um ficou mais forte que o outro. Com um lápis branco ou nude. Eu tenho esse nude aqui que eu comprei da Avon, tá? Que ficou bem bom. O que é que eu vou fazer? Vocês devem estar pensando que eu vou iluminar esse cantinho do olho. Tá certo. Eu vou iluminar o cantinho do meu olho, tá? Aqui, gente. Com esse lápis branco, então, agora eu vou pintar a linha d'água. Por que que eu vou pintar a linha d'água com o branco, então? Porque como o olho é muito escuro, eu não quero que o meu olho fique muito pequeno. Quando eu pintando a linha d'água de branco, o olho fica um pouco maior. Ele parece mais bonito, parece mais aberto. Só que eu olho pra pessoa e tu não consegue saber o que que foi que ela fez de diferente. Gente, eu vi que ficou uma falinha ali, tá? Gente, eu vou corrigir a falinha com um pouquinho daquele preto. Aqui, ó. Também não vai ficar com o olho folhado, né? Só porque eu tô tentando ir de peça, eu não sei fazer um olho feio pra vocês. E daqui, gente, a gente iguala também. Tá? Agora, por cima disso, tá, gente? Pra finalizar o olho, eu vou passar um glitter. Tá? Esse aqui é o branco perolado. Também dá conta em grama, tá? Com o dedo mesmo, pegar um pouquinho. E eu vou vir aqui em cima do meu olho, com um pequeno na pressão, eu vou vir e eu vou colar. Como eu usei o primer, gente, fica bem bom. Porque ele segura esse glitter, tá? Vocês podem ver que o olho de preto, ele fica com um tom azulado, tá? Isso é normal, porque é furta cor. E tu não vai conseguir um glitter transparentinho, que ele não mude a cor da sombra preta. Porque ele puxa o tom de azul que tem já nessa sombra. Ele puxa e ele transforma um pouquinho essa cor, né? Tá? Bom, gente, com o olho terminado, então, o que eu fiz? O que eu vou fazer pra terminar a minha pele? Tá? O olho terminado, nada. Pode passar o rímel, né? E delinear. Então, gente, aqui, tá? Passa a máscara do jeitinho que vocês gostarem de passar, tá, gente? Eu gosto de passar bastante. Gostaria de passar em cima e embaixo, tá? Eu vou usar esse aqui. Também da Avon, tá, gente? É o Avon 24. É o Avon 24, que faz. Sugão, máscara. Mas que é, eu acho que isso aí. Acho não, tenho certeza, né? Passei a máscara e agora eu vou delinear, gente. Também com um delineadorzinho líquido da Avon, tá? Vou fazer o delineado. Então, pronto. Agora sim, o olho tá pronto, tá, gente? Então, vou pegar o número caiu. Vou pegar outra esponjinha. E agora eu derrubei. E com o pó, agora vocês vão corrigir aqui as imperfeições, tá? Agora, gente. O olho é esse, tá? O que eu vou fazer agora? Vou preparar a minha pele com o quê? Terminado. Eu vou pegar um pinhacinho mais fofo, tá? Ó. Assim, que é pra blush, tá? E eu vou pegar esse bronzer da Avon novo que eu comprei. É bom, gente, demais. É o Summer Bronze da Avon. Não sei se ainda vende, mas... E o que eu vou fazer, gente? Eu vou passar pra demarcar aqui, ó. O contorno do meu rosto. Vocês podem pegar bastantinho, porque ele fica bem... Marcadinho, marca bem marcado. Porque eu vou mostrar mais pra noite, tá, gente? Vamos aumentar esse olho pro dia. Mas pra um jantar... E agora, o blush, vou usar o meu da MAC. Esse aqui, que é o Mocha Matte. Tá? Que eu gosto bastante. Com o mesmo pincel mesmo, a gente sabe que é aqui, ó. Em cima da onde vocês passaram. E o batom... Eu vou usar esse aqui, que ele contém o meu. Tá? Que ele é bonito. E o tom. A rede rosa. E eu gosto dele, porque ele fica... Quanto mais neutro, tá, gente? Gente, então. Eu parei no batom, tá? Então, o olho tá pronto, ó. Agora eu afastei um pouco a câmera. Passei o batom. O batom que eu usei, então, foi... O rosa simpatia da Contrinho Brama. Tá? E o que que eu vou fazer agora? Em cima desse gló, desse batom... Eu vou passar um glózinho. Tá? Com o pincelzinho. Por que com o pincel, gente? Porque eu quero que fique mais discretinho. Eu quero só que dê um brilhozinho. Não quero que fique... Completamente... Corrido. Tá? Então, gente. Quero agradecer esse look final. Tá? Ó, espero que vocês gostem. Vocês podem ver que... É um olho preto, mas não é um olho... Completamente difícil de fazer. Espero que a Marivada fique muito feliz. Né, querida? Beijo pra você. Ela foi quem pediu esse olho. Eu sei que é um olho mais pra festa. Quem não quiser usar o glitter, não precisa. Quem não tiver os produtos que eu usei... Dá pra fazer com outros produtos, gente. Eu preciso só de uma sombra preta. Uma sombra em tom de chumbo. E uma bem clarinha pra iluminar a sobrancelha. Então, os produtos que eu usei... Pra fazer essa maquiagem... Eu vou botar aqui embaixo do vídeo. Tá? No blog. Quem tá vendo o vídeo no YouTube... Eu vou deixar embaixo do vídeo... O link pra acessar meu blog. Tá, gente? Olha lá que vocês vão encontrar todas as informações. Espero que tenham gostado. Que o vídeo tenha ficado bom. Eu tava com um pouquinho de pressa... Porque o olho preto é um pouquinho mais elaborado. Um pouquinho mais demorado. Tá? Eu vou fechar meu olho aqui... Pra vocês poderem olhar bem. Esse é o look final. Tá, gente? Não sei se o delineado ficou muito bom. Porque eu fiz com um pouquinho de pressa. Mas... Tá valendo. Adaptem pro rosto de vocês como vocês quiserem. Espero que todos tenham gostado. Aqui vai meu super beijo. Desculpem o transtorno dessa semana, gente. Mas... Tá desafiador fazer esses vídeos. Realmente. Tá? Inclusive, meu computador queimou. Quem leu o post da unha... Inclusive, a unha é essa, tá? A unha é aquela que eu postei. O rosa chiclete. Da Colorama. Tá? Um beijo grande pra vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.